Então pra começar a gente vai fazer uma análise da ética, só que é impossível entender ética sem entender o que são as questões morais. Sabe por quê? Porque ética então é o estudo, é a análise filosófica dessas questões morais. Ou seja, pra conseguir entender de verdade o que é ética, antes disso a gente precisa entender o que é moral. Então existem alguns pontos importantes que a gente vai dividir mais ou menos em três categorias pra entender o que são essas questões morais. Galera, pensa bem, moralidade parte da análise individual ou em grupo de valores. Então quando se analisa moral, se analisa valores individuais ou valores de um certo grupo dentro das suas principais ações. Só que aí uma coisa bem importante a gente frisar, lembra que ética então é o estudo dessa moral, só que existem dois tipos diferentes de ética. Existe uma ética que a gente chama de ética absoluta, que é onde certos valores são válidos para todas as pessoas. Por exemplo, a nossa Constituição. A nossa Constituição Federal, lá de 88, ela é válida para todo cidadão brasileiro. Ou seja, isso é um código de ética absoluto. As suas regras impostas em casa, regras gerais, fazem parte da ética absoluta. Mas existe também uma ética relativa, que significa que pra cada sujeito existem certos valores. Sobre ética absoluta, é um tema muito mais simples de se tratar. São códigos de leis básicas que tu deve respeitar. Já a ética absoluta, é sobre isso que a gente vai colocar as nossas análises aí. Então se pra cada sujeito tem certos valores, é sobre isso que a gente tem que se debruçar, conversar agora. Só que pensa bem, se tu entrar agora no teu WhatsApp, minimizar essa aba e entrar no teu WhatsApp, e perguntar pra alguém o que é moral, provavelmente essa pessoa vai dizer são esses valores que ela segue e esses valores que montam o seu dia a dia. Por exemplo, o que ela vai fazer ou não, se ela vai entrar em algum lugar ou não vai, se ela vai beijar ou não vai beijar, o que pondera o que essa pessoa vai fazer ou não, pondera as suas ações. Só que esses valores então, tu parte do pressuposto que as pessoas imaginam, que é seguir as proibições ou não da sociedade. Ou seja, o que é proibido eu não posso fazer, o que é livre o que eu posso fazer, e eu fico com total liberdade pra tomar as minhas decisões dentro desse campo. Só que a gente tem que ter a noção de que moral é totalmente o contrário disso. Pra moralidade, tu não pode ter proibições. Sabe por quê? Porque sempre a moralidade, ela tem uma ligação estritamente importante com liberdade. Como assim? Se existe uma proibição dentro da filosofia, não existe moralidade. Vou te dar um exemplo. Imagina que tu tá num mercado, tu tá com muita, muita fome, esqueceu o dinheiro, e aí tu vê uma padariazinha aberta, tu vai na padaria, coloca a mão numa bolacha que tu quer, numa bolacha recheada, coloca a mão na bolacha que tu quer, e percebe que não tem ninguém te vendo. Tem uma tiazinha lá no fundo, só meio ceguinha assim, que não consegue ver nada. Tu tá muito perto da porta, coloca a mão nessa bolacha, tu tá quase saindo, e ali é tu e tu mesmo na análise pra saber se aquilo que tu tá fazendo é certo ou errado, se tu vai pegar a bolacha, tu vai pegar. No momento que tu coloca a mão na bolacha, é só tu pegar ela e sair, só que tu levanta a cabeça e vê que tem uma plaquinha ali em cima. Uma plaquinha amarela escrito, sorria você se tá sendo filmado. Nessa hora, tu solta a bolacha. Por que que tu soltou? Porque tinha uma placa escrito que tu tava sendo filmado, ou seja, tinha alguém te vigiando e tu soltou a bolacha. Isso é moralidade? Não. Isso se chama cagaço. Tu ficou com medo de alguém descobrir que tava roubando a bolacha, e aí tu deixou ela ali. Tu sozinho, só tu, contigo mesmo, se tu pegasse a bolacha ou não, isso é uma decisão moral. Ou seja, a moralidade depende de liberdade. Se há uma proibição e existe moralidade, não. Por exemplo, tu tá numa estrada, tu tá na BR, andando a 130 por hora, aparece uma placa dizendo que tem um radar 80, tu reduz, isso é moralidade? Não. É cagaço. Tem uma placa, tu iria levar multa, então reduz. Moralidade seria, se tu estivesse dirigindo a 120 por hora, tu percebe que tem que reduzir a velocidade, sem radar, sem policial nenhum em volta, e aí tu reduz a velocidade. Entendido? Vamos pensar de um jeito mais técnico? Vamos pensar no seguinte, até um tema importante pra redação e pra várias discussões da atualidade. Portal da transparência, por exemplo, de um governo, onde o governo coloca todos os seus gastos ali, e isso faz com que a corrupção dentro de um governo diminua. Isso é moralizar um governo? Não. Não é moralizar, porque ali ele tá tendo que expor os seus dados à sociedade. Uma vez que ele não precisasse expor, e mesmo assim, parasse de fazer relações ilícitas, parasse de roubar, por exemplo, isso sim seria moralidade. Tá certo? Então, lembra que a moral, ela sempre é seguida por essa liberdade, e de certa forma, são escolhas individuais. É quando tu, consigo mesmo, faz a escolha de tomar uma certa decisão ou não, sem que haja proibição, sem que haja ninguém te vigiando, essa é a moral. Tá certo? De onde que a gente tira essa noção de moral? Mais tarde, a gente vai conversar sobre a teoria de Platão, e dentro do livro 2 da República de Platão, existe uma historinha chamada História do Anel de Giges. O que que se conta nessa passagem do livro 2? Diz o seguinte, que existia um pastor, um pastor chamado Giges, que ele encontra um anel, que ele encontra o anel, e esse anel, quando ele gira, ele se torna invisível. Giges era um cara íntegro, fazia todas as suas ações de maneira muito bem feita, de maneira muito justa, mas a partir do momento que ele se torna invisível, ou seja, ninguém tá vendo ele, ele começa a fazer coisas inimagináveis, coisas consideradas erradas. Ou seja, o que que essa historinha do Anel de Giges, o mito do Anel de Giges, quer dizer pra gente? Que, na verdade, uma vez que todos nós pudéssemos ser invisíveis, aí sim a gente testaria a nossa total liberdade, aí sim a gente testaria a nossa moralidade, beleza? Então, em suma, o que que é ética? É o estudo dessas ações morais, desses valores morais, individuais e com base na liberdade, tá certo? Tchau. Tchau. Tchau.